Fala, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! Tudo bem com vocês? E, galera, é o seguinte... Acabei de gravar um vídeo abrindo... Abrindo... Abindo, não! Abrindo caixa misteriosa de produtos... Chineses, coreanos, japoneses, enfim... Foram 25 itens que vieram nessa caixinha aqui! Você não assistiu esse vídeo? Vai lá e assiste, porque provavelmente ele já saiu, tá? E você precisa assistir pra você entender do que eu tô falando. Aqui no canal, eu tenho uma série de vídeos testando, abrindo caixas misteriosas, né? E eu vou fazer um vídeo explicando como é que funciona esse negócio de caixa misteriosa, onde eu compro, onde dá certo, onde não dá certo, como saber se a loja é confiável ou não. Então, fique esperto aí que em breve vai sair esse vídeo, tá bom? E, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês... Vieram todos esses itens aqui, não sei se vai dar pra ver... 25 itens, vários doces, deixa eu mostrar aqui... Esses foram os doces que vieram, tá? Tem bastante variedade, tem até café aqui, galera! Tem até café solúvel pra gente testar. Então, o objetivo do vídeo vai ser o quê? Vai ser a gente testar cada um desses itens, né? E vamos ver qual é que é. Foi R$42,00 essa caixinha, como eu falei no vídeo anterior. E vamos lá. Eu vou começar testando o basicão, que é um biscoito da sorte. Aliás, eu não vou testar, não vou perder tempo com isso daqui, não. Biscoito da sorte, a gente já sabe como é que é. E esse café solúvel eu também não vou fazer, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. É só você procurar aí o que você acha. Se você quer saber se é bom ou se é ruim, vai lá assistir o vídeo, tá legal? Essa é a balinha. Esse aqui é um chiclete, eu acho que é muito comum, vou deixar ele pro final. Vou começar com os biscoitos. Então, eu tenho aqui um biscoito, que aparentemente parece ser um biscoito de coco. Vou abrir e vou nos despejantar. Não, gente. É um biscoito de arroz. Nossa, que cheiro forte de arroz. É um biscoitinho. Parece de arroz. Ó. É o de arroz. Detesto o biscoito de arroz. E é uma mistura de doce com salgado. Olha, a parte doce é boa, a parte salgada não é boa, não. Tá. Dá pra comer. Vamos pro próximo. Esse aqui. Esse aqui é um biscoitinho salgado. Tem até umas folhinhas aqui, que eu acho que deve ser um moregano, um temperinho. Vamos ver qual é que é. Eu espero que não tenha nada de peixe, galera. Se tiver alguma coisa de peixe, eu vou passar mais um real. Se você não sabe, eu não como peixe. Não como nada que eu venha d'água. Tenho um problema sério com essas coisas. Tá. Parece uma bolacha de água e sal. Com tempero. Não, não, não. Galera. Não é bom. Nossa, eu odiei. Não gostei. Agora do que será que é isso aqui? Deixa eu ver. Não sei. Não dá pra saber. Não sei. Vou continuar aqui com os biscoitos. Esse daqui parece ser um biscoito de Guaraná. Por causa do desenho. Tá vendo? Parece ser um desenho de Guaraná. Vamos ver se é. Tá. Esse é doce. É uma bolacha. Parece cheiro de bolacha de maizena. Não tem gosto de Guaraná. Não tem gosto de Guaraná. Não sei do que é. Mas é um gosto muito familiar que não parece de Guaraná. Parece mais biscoito de maizena com baunilha. Tá? Vamos ver esse daqui que parece ser... Parece uma goiabinha, mas agora que eu tentei que é um morango, ó. Vamos ver. O biscoito não faz morango até aqui, hein? E nessas horas a dieta chora, né? Mas tudo bem. Faz parte. Caraca, é bonitinho. Olha isso. É muito bonitinho. É bonitinho. Que bom é? Hum! Olha o fio do receio. Hum! Foi bom. Esse eu compraria de novo. Gostei. Galera, pra dar sequência nos biscoitos, eu vou abrir mais um. O que me parece ser um biscoito de amendoim, que é esse daqui. Ó, peguei um pedaço. Tá vendo? Parece ser uns pedacinhos de amendoim. Vamos ver. Pra dar continuidade, vou experimentar agora esse daqui, que parece ser... Sabe aquele arrozinho? Rosinha, que a gente comprou na feira quando era criança? Tá, não sei se vocês são dessa época, mas tinha um pacotinho rosinha com um monte de arrozinho lá. Não é um arroz normal que a gente conhece. Ele é docinho, com um bom risopor. Hum! Isso aqui parece. Só que isso aqui parece um bloco naquele lá. Olha só. Vou morder. Hum! É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que eu tava falando. Hum! Sabor de infância. Bom, gostoso também. Próximo item. Eu tô com medo disso aqui. Isso aqui... Olha os desenhos que tem. Um monte de feijão. Desenho de feijão, desenho de grão, soja, milho, feijão preto, ervilha. Gente, o que será que é isso aqui? Vem abrir. É o tipo de coisa que eu jamais compraria. Tá. Gente, é uma maçaroca. Uma maçaroca. Cheira salgado. Ah, eu tô com medo. Não é bom. Gente, isso aqui tem um gosto de fandangos. Da China. Do Paraguai. Não é bom. Nossa. Que gosto de óleo, galerinha. Misericórdia. Olha. Balas. Eu não vou experimentar bala não, turma. Não vou. Porque tem muita bala aqui. E bala é um bagulho que você tem que comer e sentir se vai rolar. Não vou pôr uma bala na boca e jogar fora. Porque eu acho que é desperdício, né? É sacanagem. Então, eu vou deixar essas balas pra gente testar em outro vídeo. Eu vou continuar seguindo com as coisas que eu acho que faz sentido, tá? Vou testar agora. Esse outro doce aqui. Que é um doce que também parece tipo um pé de moleque. Ai, cara. Que cheiro de óleo. Nossa. Cheiro muito de óleo. Nossa. Muito cheiro de óleo. Olha a cara disso aqui. Isso aqui é frito. Nossa, isso é frito. Nossa, isso é muita gordura. Galera, isso aqui não faz nem com a saúde, não. Misericórdia. É óleo puro esse negócio aí. Não compre em ir ardido. Não é bom. Horrível, na real. Bom. A gente tem mais um doce de milho. É uma bala também. Que eu acho que deve ser uma bala de milho. Também não vou testar. Vou continuar com esses dois aqui que eu acho que faz sentido. Esse aqui é um bolinho. E esse aqui, galera, eu não faço a menor ideia do que seja. Vamos comer o bolinho primeiro. Nossa, o bavulho frito está fermentado. Empregnou a minha boca, gente. Nossa. Estourou no meu dedo. Ai, que lindo. Ai, gente. Que bolinho lindo. Vocês precisam ver. Olha isso. Gente, olha esse bolinho. Olha a curva. Olha o recheio. Olha o recheio. Olha, ele é fofinho. Ai, meu Deus. Que delícia isso aqui. É de laranja. Esse é bom, gente. Vou comer mais um pedaço. Molhadinho. Ele é pequenininho de tudo. Ele já come de metade. E olha o tamanho de bala. É, gente. É. Minúsculo. Mas é gostoso. Tem que acordar isso aqui que depois eu vou comer mais. E pra finalizar, galera, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, manda esse vídeo pra todos os seus amigos, compartilha com a galera toda, legal? E deixa seu like, porque é o seu like que vai fazer esse vídeo ser distribuído pra mais e mais pessoas, beleza? Pra finalizar, vou experimentar isso daqui que parece ser de leite. E vamos ver como é que é. E eu ainda estou sentindo o gosto daquele trem frito apimentado. Mesmo tendo comendo um bolinho de laranja e delicião. Ah, já sei. Gente, são palitinhos. Palitinhos. Hum, e é bom. Um monte de palitinho. Olha só. Veio tudo picotado. Mas é um palitinho de leite. Gostosinho. Muito gostosinho. Ok. Pessoal, eu deixei as balas e os pudins. Porque, né, já testei em outros vídeos. Agora, esse daqui, eu não ia experimentar. Porque eu tenho pavor dessas coisas. Mas eu vou experimentar. Em homenagem a vocês. Gente, é uma fruta desidratada. Nossa. Deixe seu like. Se inscreve. O vídeo de hoje foi esse. É isso, galera. Tchau. Quase. Tchau. 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 Tchau.